O cálculo, a análise dele, Yuri Pitta, ele fez essa conta para o CNN 360 e traz aqui para vocês... Opa! Pô, o cara faz a maior conta, gênero da matemática, e aí eu chamo ele e fico aqui, ó. Fala aí, Yuri, eu que fiz a conta, eu que preciso do dedinho para fazer conta. É, mostra aí, ó, faz o... Fazer o cumom aqui, esse. Aquela, ainda bem que o Yuri é um cara educado, imagina se ele me faz um chifrinho, Brasil. Eu faria. Perdi a chance. Ô, Yuri, o Yuri fez a conta e botou no papel. Ô, Yuri, passa para o nosso telespectador, quanto que o Ciro precisaria de atrair para conseguir vislumbrar a possibilidade de ir para o segundo turno? Pois é, pegando esses números do IPEC, Dani, a gente está falando aí de um volume de votos imenso. Cada ponto, para a gente ter uma noção, a gente está agora falando de 24 pontos de diferença que o IPEC registrou entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar e está no segundo turno. Esses 24 pontos, se a gente for fazer a conta pelo total de eleitores aptos a votar, a gente está falando de um volume superior a 35 milhões, 36 milhões de votos. E é isso, para virar nessa reta final, menos de três semanas, é muito, muito difícil. Seja para Ciro Gomes, seja para Simone Tebet, levando em conta que eles estão em uma situação a rigor de empate técnico. E isso, lembrando que a tendência é de razoável estabilidade, tanto da parte dos dois primeiros colocados, Lula e Bolsonaro, nesses patamares, Lula acima dos 40%, Bolsonaro acima dos 30% e Ciro e Simone sem conseguir chegar próximo dos 10% das intenções de voto, isso levando em conta os votos totais. Ainda que a gente faça essa conta por votos válidos, e aí seria um pouco de estimativa de quantos votos válidos vão ser colocados, vão ser digitados nas urnas em 2022. Levando em conta o histórico de 2018, 2014, que seja por volta de 110 milhões de votos, a gente transpondo essa conta diminuiria um pouco, mas continuaria muito em torno dos 30 milhões de votos. É muita diferença para ser tirada por esses candidatos da terceira via. E aí, por isso, como a gente vem percebendo de integrantes desses partidos, mas em especial do PDT, que está numa situação de maior isolamento, em comparação, por exemplo, com o MDB de Simone Tebet, que tem algumas possibilidades ali de apoio de candidatos a governador em estados, por exemplo, do Nordeste, mesmo de outras regiões do país, como região Sul, no caso do PDT fica mais evidente isso que você trouxe nesse sentinho, nessa propaganda. A perspectiva dos candidatos nas proporcionais, seja para a Câmara dos Deputados, seja para as Assembleias Legislativas, de precisarem ali tomar um forgo, pegar carona em outra votação, que não é de Ciro Gomes, que de fato está numa situação bem difícil e inferior em relação ao que ele teve na eleição de 2018, que foi o melhor desempenho de Ciro Gomes como candidato a presidente, desde que ele disputou pela primeira vez em 1998.